Nas imagens dá para ver o momento em que o homem está na loja. Ele aparece meio desconfiado. Observe que ele está com equipamentos nas mãos. O criminoso então começa a abrir caixas. Ele parece escolher exatamente o que vai furtar da loja. Então vai para outro cômodo da loja da empresa. Observa as mercadorias, mas não parece chamar a atenção do suspeito. O crime foi no bairro Santa Augusta. O criminoso acabou furtando uma caixa de aço, um aparelho celular e uma TV de 20 polegadas.